Eu quero ser como um grego no meio de troianos Novos ou vetranos, mesmo não se identifiquem Respeitem os planos, ser conhecido pelo produto E não por reclames, a essência que mostramos É a porta por onde entramos e não tardamos A ser a profecia tipo nós tardamos Receber no futuro, por isso damos A mão à palmatória, o suor à vitória O tempo à glória, acontecimentos à memória E um rumo à história Induz o grego nos troianos, sente agora Limpa a alma com a palma desta mão Onde a vida encontra a calma Sem mais medos, nem fobias Sem receio por terceiros Sem mais tics, nem manias Sem parceiros, sem terceiros Agarrados ao teu braço Batem cor a dar paleta Não peçam para desabafar Contém papel e caneta Deixa um fuck, peça gente Peça face carrancudo Esta é para quem não compreende E julga mais do que jura Eles não querem saber Mas é mais fácil ter uma só maneira de ser Do permanecer até falecer Sem te chegares a conhecer Ser diferente, consciente do que te circunda Não ser de onde a riqueza abunda Mas do tarde teres a segunda O ambiente não muda Rua rotunda, sociedade imunda Diferente da verdade que me inunda Que quem te ilugia nunca te iluda A prioridade muda E 70% da gente não percebe Um cu do que estuda Palmas para o teu diploma E o Corvette deixou em coma O limite era 120 Mas 10,220 pela paloma Não sabes quem tem talomas Devias sentir aromas Se vens pelas vistas Cuidado com a presunção que tomas Porque nada muda Nem mesmo com o passar dos anos Se eu sou grego para os troianos Então grego nos troianos E há carabina broa Ninguém quer saber que se foda Emancipei-me da sociedade E caguei para essa merda toda Prefiro fechar-me num quarto Fugir da realidade Do que viver sempre farto Da vossa banalidade Onde ninguém me vem dizer Se aquilo que eu faço é arte Hoje o rimo logo existe E se participo eu faço parte Emancipei-me da realidade 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 Obrigado.